Filipe Marques Take 1 Bom dia Contrabaixo, tudo bem? Estou com o Filipe Marques Filipe é um cara gente finíssima Produtor Âncora Não esqueceu disso né? Agora não é o seu Âncora Não, eu estou aqui falando em baixo Âncora, depois Cifra Clubs, professor Aulas particulares, curso online E a novidade é uma banda de heavy metal Uma banda de heavy metal Hard Rock Progressivo Esse é o Filipe Endorse da Mendes Bem pessoal, queria agradecer muito o pessoal do meu canal Que está dando uma força Com o Bom Dia Contrabaixo E fazer um depoimento aqui Que o pessoal está pedindo Pra mim trazer os músicos Batista de fora de São Paulo Como eu estou Eu sempre falo Meu programa é orgânico A gente não tem patrocinador Então eu aproveito A oportunidade Que nem o Filipe veio na feira Que teve a feira Ele estava aqui Está aqui gravando com a gente Está aberto a todos É que eu não tenho budget Outra coisa Saiu meu CD físico do Slack Mania Que está no Spotify Quem quiser Pichinga.com.br Eu envio para você Tá bom? Então vamos rodar a vinheta Filipe? Rola aí Olha aí E aí? Bom dia Contrabaixo É sábado e a gente? Acho que eu falei o slogan direito Felipe Marques Esse menino está no meu coração Felipe muito obrigado Você ter vindo aqui Teve na feira Muito obrigado Você ter vindo no meu programa Acho que é uma satisfação mesmo Eu adoro você Você fez o festival de baixo Quatro anos em BH Sim É o cover baixo Não sei o que Pichinga Baixo A gente começou com o IBIT Base Festival Depois a gente fez o Pichinga Base Festival Isso Muito legal Felipe 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 tem uma história bacana Além de música Ele tem outras atividades Mas por que bom trabalho Felipe? Fala pra eles aí Eu não sei se é o fato Eu sou mineiro Talvez eu já entregue no sotaque Pão de queijo Pão de queijo Pão de queijo Goiabada Minas Minas tem muito o lance da harmonia E eu acho que nenhum instrumento Para expressar melhor a harmonia Do que o Contrabaixo Porque Por mais que as vezes a gente No início a gente não enxerga a corde no baixo Mas pô Se o cara estiver tocando um Dó maior E a gente tocar um A Já mudou a harmonia toda Então assim Por ver o baixo atuando dessa forma na harmonia Sempre me chamou muito a atenção É o peso da harmonia Onde está o extremo ali E não sei cara Pintou no meu ouvido E Viva uma paixão assim O dia que eu botei a mão em um pela primeira vez Aí Quando foi isso? Você tinha quantos anos? Eu tinha por volta dos Doze, treze anos de idade Eu já tocava teclado Todo mundo toca Começou cedo É Eu já tocava teclado, violão Eu comecei na igreja Então eu já tocava alguns instrumentos Mas assim Depois eu mantive alguns instrumentos Mas sempre com foco no contrabaixo Mas autodidata ou você já começou a estudar? Foi no Eu sempre me escolhi as duas coisas Eu comecei autodidata Depois fiz um período de aula Depois fiz mais um período de autodidata Sempre fui muito estudioso Então eu estudei em várias instituições Eu comecei estudando na Ordem dos Músicos do Brasil Em Belo Horizonte Depois eu fiz algumas aulas particulares Com alguns músicos reconhecidos do lugar Depois eu vim a São Paulo Morei aqui dois anos e meio Estudei na ULN Você estava lá na banca Me avaliando no dia Para eu entrar Recém-chegado de BH Você estudei com o Itamar? Estudei com o Itamar Colasso Aí, tá? Tudo bem, meu? E aí Voltando a Belo Horizonte Fiz também a Bituco Universidade Livre de Música Com a Enéia Xavier Enfim, assim Eu gosto de estar sempre buscando informação BH, Harmonia Come e Solta Lá BH, é mesmo E aí você foi evoluindo Você já tinha em mente Ser um músico profissional? Ou você usar uma música como business? Ou fazer um case diferente? Então Eu comecei a dar aula com 13 anos de idade Muito novo Mas o que eu tinha em mente era Para que eu tenha o tempo necessário em cima do instrumento Como é que eu faço para trabalhar 8 horas diárias E depois pegar o baixo, né? Aí eu pensei assim Pô, trabalha com a música então Então eu transformei a música no meu business Para poder continuar me dedicando a ela, né? É uma forma dela mesmo se alimentar Então, música é meu business Mas é a minha desculpa, assim, para estar sempre com ela, né? Que legal, Felipe Diga uma coisa para mim, querido E esse lance de você ser músico e produtor Você virou um formador de opinião lá em BH Que você fez outros festivais Inclusive foi o Alan Caron Você levou o Alan Caron O Felipe, gente, ó O Alan Caron foi meu primeiro ídolo em BH BH, pão de queijo Esse é o menino Não, o pessoal tem que conhecer, irmão O pessoal tem que conhecer Ninguém sabe quem é o Felipe Marques O Felipe Marques Né? Então é isso aí Como é que foi esse lance da produção? É, a produzir evento, né? Assim, tem a produção Como é que você conseguiu? Produzir evento é muito complicado Porque, assim, primeiro Não tinha nenhum festival semelhante na cidade, né? A nossa primeira edição, lá do IBTV Festival A gente fez com 20 baixistas, se eu não me engano Eram 10 locais e 10 de outros estados Então, assim, foi já uma dinâmica muito diferente O Henrique Fontoura e o Ronaldo Novo? Sim, sim A audição do colchão É, exatamente O teste do colchão Oi Henrique, tudo bem? Um abraço, Henrique Henrique Henrique, agora tu mexeu com as coisas quânticas lá Pelo amor de Deus Tá aí, tá aí o outro Não, o Felipe é especial que ele, por respeito que ele tem pelo baixo e por mim Ele aceitou e acreditou na minha ideia Que é muito louco fazer isso O que a gente fez, mas eu fiz bastante É, verdade A gente chegou a viajar junto também Em algumas outras edições Ah, o Felipe foi o primeiro Depois o Felipe E a gente viu o tanto que é trabalho É Você produziu o Imbriagal e depois saiu no circuito junto Sim Quer dizer que o festival foi bom pra vocês Foi excelente Eu costumo até dizer Hoje em dia eu tenho uma safra nova de alunos, né? Que começaram a vir nos últimos dois anos, três anos E eu costumo falar com os caras que não acreditam Eu falo assim, cara, você não tem noção do que aconteceu aqui entre 2010 e 2014 Aí quando eu conto o que a gente fez, os caras ficam abismados Assim, pô, mas quando é que vai ter de novo? Cara, quem viu viu, quem não viu, agora tem que torcer aí Torcer pra alguém E arregaçar as mangas também, né? Que legal, Felipe E você também fez um trabalho no Cifra Club, né? Sim, eu fiquei no Cifra Club de 2011 a 2013 Fui o primeiro instrutor de Contrabaixo E lá também você tinha um programa, não tinha? Então, a gente fez um programa de entrevista A gente até gravou um junto, foi legal pra caramba Fizemos você e eu Tá no YouTube, tá todo mundo Exatamente Tinha o Adriano Campagnani, o Pure, uma galera Pure demais Gente, hoje aqui tô lembrando Fala Pure É pra soltar, a gente começa a soltar Não vai dar certo Profissão Rita Livoni Salva aí Salva o take Que legal E aí você fez esse trabalho Mas até então você tava pensando em baixo solo, né? Ou você tava em alguma banda já? Não, eu sempre estive em alguma banda Eu sempre tive meu trabalho autoral Instrumental Que na minha cabeça ele é uma grande banda Uma banda enorme Mas a gente às vezes não tem condições, não tem budget Pra conseguir viajar com a equipe e tudo mais Então o que eu fui fazendo depois de um tempo É me tornando autossuficiente Bom, se eu chegar no lugar e tiver só um amplificador O que que eu sou capaz de fazer? Então eu me preparei pra isso Ao mesmo tempo que eu me preparei também Quando eu tivesse uma condição de andar com um quinteto Um septeto ou um trio Eu tento me adaptar a todas as situações, né? E o baixo solo ele me trouxe essa liberdade de Com um contrabaixo solo Poder resolver minha parada Me parece, eu vi umas notícias Que você deu uma virada da chave, né? Hum Porque você era um baixo solo Você era um sideman também, isso é correto? Sim, sim Mas agora você tem o que? Você tem uma banda de... Agora eu tenho uma banda de hard rock progressivo Que legal Como é que foi essa mudança, irmão? Tijolada Tijolada Tijolada, na orelha Como é que foi essa mudança, meu irmão? Soco aveludado no tímpano Como é que é? Então, a banda Elefante Cassino fez um... O nome ainda foi? Elefante Cassino A banda fez uma divulgação precisando de um baixista no Facebook Eu atendi a divulgação lá A gente fez uma reunião E aí na reunião eles me avisaram que dali uma semana começariam a gravar o disco No dia seguinte me convidaram, eu tive uma semana para pagar as notas Você fez uma audícia? Não Só foi no papo? Só no papo Porque ele já era o Felipe Mano Na verdade assim, uma coisa que a gente conversou muito na banda é justamente assim É engraçado porque tem muitos anos que eu não toco essa linguagem Eu ouvi, eu já ouvi Eu quando moleque, eu adorava Então assim, para mim... Eu também Para mim é uma sensação de chegar para a banda e falar assim Olha, eu quero uma galera que está afim de curtir aquele som de moleque de novo Sem ficar fritando com coisas desnecessárias Sem ficar fritando com problemas Então acabou que eu coube muito bem dentro da proposta da banda E a gente veio gravar um disco Uma semana depois eu já estava dentro de estúdio montando aqui isso Que legal, parabéns Felipe Obrigado Eu acho legal isso aí não ter preconceito né E geralmente o pessoal tem preconceito Então, pode tocar sertanejo, pagode, funk, rock... É, me perguntaram muito na feira agora Você está tocando heavy metal? E aí, está gostando? Eu falei, cara, estou adorando Engraçado, está gostando? Não, música é música né Agora tem a música ruim aí É, é, é A música ruim eu estou fora Mas é legal também porque no Elefante Cassino A gente fez uma pesquisa com claves afro-brasileiras também Então, por exemplo, tem uma música lá que é um heavy metal Mas se a gente parar para ouvir direitinho é um baião Entendi, tem o elemento brazuca Tem o elemento brazuca E como é um trabalho de exportação A gente gravou no Sonastério Que é um dos maiores estúdios que a gente tem hoje na América Latina E a gente masterizou na Suécia com os caras do metal também Então assim, a gente está tentando levar esse som Não com um som que vem de lá para cá Mas um som que sai daqui para lá Com as nossas influências E a estrutura está legal? Já estão fazendo muito show? Como é que está? Está bacana, a gente está lançando o disco agora E começando o trabalho de divulgação agora Equipe grande? Não, não Atualmente nós estamos em Power Tree inclusive Atualmente A gente lançou o disco em quarteto Mas atualmente a gente está em Power Tree E o legal Mas tem um back line, como é que é? Tem muita gente trabalhando A gente está montando isso devagarzinho É banda independente, né? Então a gente faz tudo devagarzinho Alguns integrantes estão assumindo algumas dessas funções Mas a gente já está regimentando uma equipe aí para estar junto E já estamos reunindo para compor o próximo disco já Final do ano tem gravação já de novo Pô, parabéns irmão Obrigado Fico feliz, você merece Ainda lá, Carol O homem está aqui, hein? O que, antes de você passar a dica O que você está achando do baixista brasileiro? Em poucas palavras Olha, eu acho que o baixista brasileiro Ele precisa se entender mais como brasileiro Eu acho que a hora O nosso saudoso Arthur Maia, né? Ele falava Meu, olha para a música brasileira Então, assim Eu acho que a gente ainda precisa olhar mais para os nossos base heroes Não só para os nossos base heroes Mas para todos os nossos heróis A gente teve até uma notícia do Milton Nascimento Que causou agora uma certa discussão Mas, assim, acho que a gente tem que parar para ouvir os nossos mestres A notícia foi o que eu não estou sabendo Ele falou que a música brasileira está uma merda E que não sente desejo de compor mais hoje em dia Mas muitos cantores se sentiram um pouco incomodados com essa afirmação Mas eu acho que, assim, de fato, a música brasileira Ela já teve um potencial maior Que as novas gerações precisam olhar um pouco mais Apesar de que a gente tem muitos baixistas brasileiros também representando muito bem, né? É, eu acho que não dá para discordar dele Mas também tem que ficar meio pré-estolado, assim, um avião aqui, né? É É Infelizmente, a cultura musical brasileira já era Infelizmente Bom, o objetivo do Bom Dia Contrabaixo É você passar uma dica para quem está no outro lado da telinha Olha lá Ah, legal Então, a dica que eu queria deixar É que muitas pessoas, às vezes, começam a estudar a escala Por estudar escala e digitação, né? Então, a gente consegue algumas digitações já conhecidas, né? É As oitavas Que é muito legal, é bom para mapear o braço Mas eu acho que escala não expressa a música, né? Então, o que eu costumo fazer é Tenha uma boa leitura do braço E entenda escala como já uma melodia Então, ao invés de a gente tocar só Dó Às vezes você pode pegar duas, três notas e pensar num swing Não sei, deixa eu ver Se inscrever Eu vou deixar oкеo E aí Eu vou deixar o meu novo Gólo Cê E aí E aí E aí E aí E aí Então eu tento sempre manter essa sensação De que tem um groove rolando, tem uma música acontecendo E nunca só um metrônomo batendo Se eu não entrar nesse feeling Eu acho que eu não consigo me expressar musicalmente Eu apenas estou expressando o movimento Então a minha dica para o Bom Dia Contrabaixo é essa Um pouquinho de feeling no seu som Que legal, e aí Felipe? Bacana Felipe, equipamento, que baixo é esse? Eu uso o baixo Groove Maker da Mendes Mendes, quem é o Mendes? Mendes Lutheria, grande Gia Não, Padinha! Nossa higiene O Gia fez esse baixo Para mim, que é o Groove Maker Plus Eu pedi um baixo com um captador Precision Na época eu já estava começando a meredar Um pouco com essa onda de rock A gente tem uns testes de captador aqui, umas coisas que a gente andou fazendo junto E agora ele está construindo um modelo Fusion para mim, para a gente fazer Os próximos trabalhos da Elefante Cassino Ampli, você trabalhou com uma empresa Eu trabalhei muito tempo com uma empresa Fala só que ele está vendo agora na feira que parou Fechou? Fechou! Fechou! Ainda tem uma luzinha ainda Opa, mostra a luzinha Eu sei que você gosta Eu sei que você gosta dessas coisas Marquinhos! 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 o pessoal tem em conta? Ah, não é fácil me encontrar nas redes sociais, é só procurar Felipe Marques. Tem um jeito especial de escrever, que é F-I-L-I-P-A-I-M-A-R-K-S. Instagram, Facebook, YouTube. No Instagram, inclusive, que eu uso muito, é Marques, arroba Marques Felipe. Marques Felipe. Isso. Que legal, pô. E lá em BH também tem grandes músicos, né? Sim. O Yuri é de lá? Yuri... Acho que é. Fala o sobrenome. Yuri Popoff, claro. Sim, Yuri Popoff de lá. Ele veio aqui. Tem o outro menino, como é que é? Que eu adoro ele tocando, esqueci o nome dele. Tem alguns, me dá mais uma dica aí. O PJ, tudo bem. PJ, não vai lá. A Deo Campagnani. Esse, esse é o menino. Ivan Correa. Esse também. Tá cheio de músico bom lá, né? Tem o Enesha Vieira. Enesha Vieira, pô. Se eu trazer esse pessoal aqui, Felipe, quer falar alguma coisa? Eu tô... Queria falar um pouco do meu projeto atual agora, que é a Domínio da Música. É a minha escola de música online, onde eu tô disponibilizando um pouco do meu conhecimento ali, de uma forma bem prática, pra galera que tá afim de aprender todas as técnicas que eu utilizei no disco, inclusive do Elefante Cassino. Porque eu fiz uma masterclass desse disco, mostrei todas as técnicas, e vou destrinchar isso em exercícios aí, pra galera que curtiu. Mas fala mais do curso. É, o curso, se você acessar dominiodamusica.com barra baixo, você pode baixar o meu e-book gratuito. E a gente tem vários exercícios, são mais de 80 exercícios de digitação, pra já começar na prática, né? Já começar... Não sei o que estudar. Então, dia 1. Exercício 1, 2 e 3. Pô, há um cronograma. Há um cronograma de 30 dias. Ah, que legal. E como é que faz pro cara adquirir o curso? O curso ainda não tá disponível, em breve ele vai estar, a gente tá terminando uns acertozinhos, mas até novembro ele deve estar no ar já. Que legal. Gente, esse é o Felipe Marques, produção Rita Kifuri, Milena Cascarelli, filmagem e edição. Queria agradecer meus patrocinadores. O Nil, Demarck, Capcase, Nig, Roberto Santana, 833, Anteodoro Sampaio, Superloutier. Mendes, Loteria. Mendes, Manu, a família. Aliás, o Mendes tá... Mendes tá de novo. Uma família bonita. Nós estivemos lá gravando Bom Dia. Ah, sim, eu vi que legal. Com os filhos. Cheio de novidades, né? Cheio de novidades, né? Álvaro da Tango, Muxi, saudades, né? Eu, Ricardo, de Deiradidas. Esse foi o Bom Dia Contrabaixo com o Felipe Marques. Me sigam nas minhas redes sociais, dê o sininho, meu curso Slap do Zero, meu canal do YouTube, e esse Slap Mania que tá o meu CDzão aí. Quem quiser, é só pichindo arroboal.com.br eu envio. Mais alguma coisa? Ele fala mais alguma coisa, irmão? Grande admiração por você. Quero agradecer mais uma vez o convite. Sim. Eu já te falei isso. Primeira vez que eu te encontrei, fiquei com medo de falar com você. Fiquei tão pouco, caramba. Top, né? Nata. Mas depois que eu me aproximei de você, foi um prazer poder ter aprendido tantas coisas com você, não só da música. Então, pra mim, isso é muito importante. Entendi. Mas você vai tocar ainda, hein? Toquemos. Faz um som pra mim aqui, pra gente do Bom Dia? Faz, faz. Faz um som pra mim aqui, 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 Um som pra mim. Tchau, tchau.